Fibonacci, os estudos gráficos mais utilizados não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Uma relação matemática única que quando aplicada nos gráficos de qualquer ativo é possível obter resultados surpreendentes. Hoje nós vamos abrir a caixa de Pandora dos estudos Fibonacci e te mostrar na prática uma poderosa ferramenta. Então já vai deixando aquele like, também se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações e bora pro vídeo. Bom, para começarmos, vamos entender o conceito dos estudos de Fibonacci. Normalmente eles buscam nos informar uma retração de preços ou uma projeção. Os mais utilizados são justamente o preço Fibonacci, que vai mostrar a retração de um movimento, ou seja, vai sugerir suportes ou resistências com base num primeiro movimento, numa primeira pernada de movimento, e também a projeção de Fibonacci, que vai justamente projetar alvos futuros com base em dois movimentos. Tivemos esse exemplo aqui da retração, vamos selecionar o mesmo movimento e vamos supor que o mercado já fez a correção neste nível que já está marcando aqui no mini índice. E agora temos os alvos futuros com base nesses movimentos anteriores. Esses são os clássicos estudos de Fibonacci, existem outras variáveis, mas não vamos estudar nesse vídeo. Agora, um dos grandes problemas do estudo de Fibonacci é justamente na sua aplicação. Existem algumas técnicas que podem variar de aplicação para aplicação, dependendo do objetivo do trader. Essa que eu acabei de fazer é a mais clássica, sempre a favor do movimento, tentando entender alvos futuros, no caso da projeção, ou níveis de possíveis correções, no caso do preço de Fibonacci. Caso você não saiba como aplicar os estudos de Fibonacci, fique tranquilo. O grande poder dos estudos de Fibonacci é justamente tentar identificar as zonas de suportes e resistências com base no histórico da movimentação dos preços. Não há nenhum segredo disso. É essa relação matemática que faz isso acontecer. E agora, vamos para o segredo deste vídeo. Vamos aplicar na prática o indicador Alto Fibonacci. Vou primeiro limpar os meus estudos. Clicamos com o botão direito sobre o gráfico, inserir indicador e vamos buscar por Alto Fibonacci. Seleciono o indicador na lista, ele é da categoria Extras, certo? E vamos inserir em nossa janela gráfica. Vamos dar um OK. E pronto! Esse indicador vai aplicar os estudos de Fibonacci de forma automática. Ou seja, você não vai precisar se preocupar se está aplicando os estudos de Fibonacci de forma correta. Como você pode ver aqui as linhas em vermelho no gráfico, a marcação do topo em amarelo, escrito High, e na direita os níveis de 0 a 100%. Mas Lionel, como o indicador Alto Fibonacci funciona? Basicamente, ele vai pegar os níveis clássicos de Fibonacci, vai escolher uma determinada quantidade de períodos que você pode configurar, e já já eu vou mostrar aqui, e vai então aplicar o estudo de Fibonacci com base na máxima ou na mínima atingida dentro dessa quantidade de períodos. Por padrão, vamos selecionar o indicador, clicamos em propriedades, e vocês irão ver que por padrão ele vai selecionar 144 períodos e vai dividir em 7 níveis de Fibonacci. E essas configurações, esses parâmetros, são totalmente customizáveis, pessoal. Então, por exemplo, vou colocar uma quantidade de períodos de 25 e vamos aplicar. Temos um OK, e percebam que agora os meus estudos Fibonacci, o meu indicador Alto Fibonacci, está aplicando esses estudos, essas proporções em um range de preço de 25 períodos, ou seja, 25 candles. Neste exemplo, estou utilizando um gráfico de 5 minutos do mini índice, mas podemos ir em um gráfico de 5 minutos do mini dólar, e a mesma coisa acontece, pessoal. O estudo de Fibonacci é aplicado em 25 períodos da mesma forma. Então, temos aqui a máxima atingida nos 25, a mínima atingida, e aqui temos os níveis de Fibonacci. Vamos voltar para a configuração padrão, 144. Clicamos em aplicar, voltamos para a configuração original, na meia direita tem os níveis referentes, e você pode ver como respeita os níveis de Fibonacci. O que é interessante disso? Você não precisa aplicar novamente sempre que trocares de ativo. Por exemplo, vamos aqui para as ações da Petrobras, e os níveis de Fibonacci estarão aplicados. Neste caso, estou em um gráfico diário da Petrobras, e todos os níveis de Fibonacci estarão aqui na minha tela. Quero colocar um gráfico de 15 minutos, para ver as marcações no Intraday. E pronto, aqui temos um gráfico de 15 minutos da Petrobras, e temos então os níveis de Fibonacci. Tudo de forma automática, para quem não tem nenhuma experiência com Fibonacci, já pode utilizar de forma prática e rápida. Espera aí, que eu tenho outra dica para você. Além do Auto e Fibonacci, existem outros recursos do Profit, que vão te ajudar a melhorar os seus resultados. Agora imagine operar com o Profit elevado a sua máxima potência. Então, eu tenho uma condição especial. Aqui no primeiro link da descrição, eu vou liberar o Kit Ultra Trader. Você vai ganhar acesso a 15 dias do Profit Ultra, e também o nosso curso Ultra Experience, totalmente grátis, para você dominar a versão mais potente do Profit. Então, aproveite. Agora, bora voltar para o vídeo, e ver algumas dicas de operação utilizando o Auto Fibonacci. Vamos lá? Bom, nessa operação aqui, no mini dólar, no gráfico de 5 minutos, percebi então que estava em uma região de baixa da Fibonacci. Lembrando que estou operando com a configuração padrão do Auto Fibonacci, 144 períodos. Percebo também que está em uma região consolidada, nessa região que eu realizei a marcação. A mínima está nesse ponto, onde está a marcação low, e percebo também que tem um nível de resistência no 61.8. Aqui estão todos os níveis do Auto Fibonacci. Eu decido então realizar uma operação de compra, levando em consideração que está ganhando níveis, e temos uma estrutura para a leitura de preço de alta. Posiciono a minha ordem de compra. Temos então uma marcação de resistência. O preço acaba trabalhando acima dessa linha, acima do nível de 50% do nosso Auto Fibonacci. Ordem executada. Agora uso a ferramenta risco e ganho para ajustar o risco da minha operação. Vou só ajustar as propriedades para um risco retorno 2 para 1. e agora vou ajustar a marcação do estudo, mais ou menos na região da minha entrada entre a região dos 50%. Lembrando que o mercado é irregular, então deixa-se range. Vou ajustar o meu risco primeiramente, um 38.2%. E a relação risco retorno 2 para 1 me deixa com 10 pontos de alvo. Então posiciono próximo da região do 78.6, o meu alvo e o meu risco fica na região dos 38.2% do nosso Auto Fibonacci. Realizei a marcação das regiões, realizei o posicionamento das minhas ordens de saída e agora é acompanhar e aguardar o trade. Bom, mercado acaba rompendo a região dos 78 e atinge o meu alvo logo na sequência fazendo nova máxima do nosso Auto Fibonacci. O Auto Fibonacci certamente é uma ferramenta impressionante que pode fazer a diferença no seu operacional. Agora, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever no nosso canal. Temos a meta de bater meio milhão de inscritos e você vai estar nos ajudando nessa jornada. E claro, também deixe aquele comentário aqui embaixo se você quer ver mais vídeos de Fibonacci na prática aqui no canal. Bons trades e até a próxima!